Olá pessoal, aqui é a Patrícia do Alma do Meu Sonho. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o livro que me deixou extremamente arrebatada no finalzinho de abril e agora já no inicio de março, de maio, que é No Meu Peito Não Cabem Pássaros, do Nuno Camarneiro, que saiu aqui no Brasil pela Leia, juntamente com a coleção Novíssimos, que é uma coleção onde a Leia se propôs a apresentar para o público brasileiro alguns jovens escritores portugueses. Esse é o livro de estreia do Nuno. O Nuno é um jovem autor, ele tem apenas 36 anos, nasceu em 77, em Portugal, e de cara já arrebatou nesse seu primeiro romance. O Nuno tem uma coisa muito interessante porque ele transita muito bem entre o mundo das exatas e o mundo das artes, porque ele, na verdade, é formado em física, já trabalhou em pesquisas nucleares, mas também faz parte de grupo teatral, escreve, faz parte de grupo musical, enfim, ele transita muito bem por esses dois mundos. E No Meu Peito Não Cabem Pássaros, ele fez, na verdade, uma grande homenagem, ele faz, na verdade, uma grande homenagem a três personalidades que o marcaram extremamente e é muito lindo, é muito lindo, tá? O livro ficou muito bem feito, ele vai contar em cinco, são cinco capítulos, onde ele vai alternar a narrativa entre três personagens, tá? São capítulos, assim, subcapítulos, digamos assim, curtíssimos entre esses três personagens, mas, assim, de uma carga poética e de uma densidade muito forte. Então, são três narradores que estão distantes entre si, tanto em termos geográficos como de idade, mas eles têm em comum o fato de serem pessoas mais, digamos assim, solitárias no convívio geral, pessoas que têm um gênio maravilhoso, mas, ao mesmo tempo que cada um está longe um do outro, vai ter um fato que os vai aproximar, que é, na verdade, a passagem de dois cometas, né? Pela Terra, em 1910. Então, o livro, o livro começa, vou mostrar aqui para vocês, com vários fotos de artigos e jornais noticiando, né, a passagem, vários jornais, a passagem desses cometas pela Terra. E aí, vai começar a narrativa pelo personagem do Carl. O Carl é um imigrante, tá? Ele trabalha, a princípio, como limpador de vidros de edifício em Nova York, e o Carl, ele é o personagem, digamos assim, que traz, que retrata a realidade nua e crua de uma Nova York, que em 1910 já era um grande centro e que já tinha essa característica de distanciamento. Então, ele é quem vai mostrar para a gente como é a vida nessa, né, de um imigrante que não tem amigos, que é solitário, e que passa por N situações complicadas, N empregos difíceis, e ele, na verdade, é uma homenagem do Nuno Carmaneiro ao escritor Kafka. Na verdade, ele não está retratando o Kafka. Para fazer essa homenagem, ele vai se utilizar de um dos personagens do Kafka. Eu acho que é o mais difícil de se associar em determinado momento, porque a gente não vê tanta afinidade com o escritor em si. Mas ele faz através desse personagem, né? Na sequência, a gente vai conhecer o menino Jorge, que é uma criança extremamente inventiva, uma criança que vive na Buenos Aires, mas é engraçado que vou mostrar aqui para vocês os capítulos de Buenos Aires são sempre assim, com as letras trocadas, modificadas. Então, ele cresce junto à família, à irmã, mas acontecem alguns eventos traumáticos e o Jorge, como eu já falei, é uma criança extremamente inventiva, ele tem uma imaginação muito fértil e ele adora criar coisas, desde sistemas de gravar as coisas na memória, contar histórias, ele adora ouvir as histórias dos antepassados dele, que a avó Fanny conta. Então, o desenrolar desse menino quando ele aprende a ler, quando ele vai, à medida que ele vai crescendo, e aí, nesse interim, é impossível a gente não associar ao escritor Jorge Luiz Borges, que é realmente o homenageado do Nuno Carmaneiro com essa criança, com esse personagem, tão bonito, é uma criança que traz uma leveza, de certa forma, para a obra, e também as partes, assim, mais sensíveis, mais bonitas de todo livro. E também nós vamos conhecer o jovem Fernando, que está em plena travessia do oceano, rumo a Lisboa, para morar com a tia, para viver com a tia, e já nessa travessia, no navio, ele escreve compulsivamente cartas, ele gosta de ficar afastado, observando, ou então, dentro do seu quarto, escrevendo, observando o mar, é uma referência, assim, absurdamente clara, o primeiro subcapítulo que você lê dele, você já sabe de cara que é o Fernando Pessoa, quem está sendo retratado aqui. E de uma forma muito lírica, o título do livro cabe justamente a uma fala, digamos assim, do Fernando Pessoa, já quando ele está em Lisboa, com a tia, quando ele passa por uma grave enfermidade, e eu não vou ler para vocês, porque eu quero deixar vocês curiosos, porque é um livro muito bom, que vale a pena muito ler, e eu quero realmente deixar vocês meio estigados, mas, assim, é muito bonito, é muito bem escrito, o livro inteiro tem essa conotação poética, é uma prosa poética, a parte referente ao Ducal, como eu falei, é a parte mais crua, mas também tem os seus momentos, o meu está todo marcado, todo cheio de citações, então, assim, eu não consigo de verdade escolher uma apenas para falar para vocês, então, é assim, para um livro de estreia, é uma homenagem perfeita, né, que o Nuno Carmaneiro fez, porque ele trouxe toda a carga poética dos autores homenageados, e ele também conseguiu passar, né, a sua escrita, a sua voz de uma forma muito bonita e original, porque em momento algum o livro fica chato, fica piegas, você não sente como uma, que ele tenha tentado copiar, o autor, né, ou os autores, enfim, eu vi uma entrevista do Nuno, eu vou ver se eu consigo colocar o link aqui embaixo para vocês, onde ele, ele fala que ele buscou, né, em todas as biografias, em biografias dos autores, ser o mais fiel possível aos dias de cada um deles, mas, nas lacunas, né, ele criou os dias para esses autores, ele preencheu essas lacunas com dias de sua imaginação, então, é um livro que te leva sem você saber exatamente aonde começa um personagem, aonde que está indo, né, ou para onde está indo o outro, e aonde que se reencontram todos, são três personagens que, em vários momentos, se tornam apenas um, e que te aproximam de cada um deles, então, mais uma vez, eu super indico para vocês, no meu peito não cabe em pássaros, é um livro belíssimo, e, desculpem, né, pela minha prolexidade, para vocês, novos inscritos, saibam que eu tenho uma dificuldade altíssima de falar de livros que eu tenho gostado muito, então, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho da beleza desse livro através do que eu tenha dito, mas se não, tem também resenha lá no blog, eu vou deixar o link também, então, vocês podem ler um pouquinho, que às vezes na escrita eu costumo ser um pouco mais direta e menos prolixa. Quero agradecer a todos vocês, né, pela audiência, pela inscrição, pelos compartilhamentos que estão surgindo, tá, muito, muito obrigada, e com certeza logo logo eu volto com mais uma vídeo resenha pra vocês, tá bom? Por hoje é isso, pessoal, e muito obrigada a todos, tchau, tchau.